O que é bem aí, que de novo de desenho, que é voltada na façada da raiz, um dia o contorno da rádio, que é da façada da raiz, um dia já foi. Obrigada. a menina está passando a raiz a menina está passando a raiz a menina está passando a raiz ai que lindo olha essa olha essa não perde uma olha essa olha essa olha essa isso ai ele gosta isso ai ele gosta é isso ai já é as camisetas não né já tem o nome passagem da raiz as camisetas não tem as novas não que eles fizeram agora não ah fizeram outras a camiseta é boa né aham e aí e aí e aí e aí